Você conhece esses animais? Dá uma olhadinha com atenção. Quanta coisa diferente. Aqui embaixo, um enorme jacaré da Amazônia. Imagina só. Tem um ouriço, bem na nossa frente. Um pouquinho mais ao fundo, este peludo, é uma lhama. Em cima tem um gavião. Atrás do gavião, está lá de pé um urso, essa pelagem escura, marrom escura. Vindo mais para cá, tem um chimpanzé. Muito bom dia, meus amigos. Está começando Antena Paulista nesta manhã de domingo e nós vamos visitar juntos hoje o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Um passeio muito interessante. Dá uma olhada nesse aqui. Vocês veem que é um cartão de visitas assustador e que chama muito a atenção. Isto aqui é um carnotauro, um dinossauro que viveu há 72 milhões de anos aqui na Terra. Um bicho grande, hein? Ó, deixa eu botar o meu tamanho aqui, ó. Olha o tamanho das pernas dele. Vamos para cá, porque tem muito mais para a gente mostrar. Este aqui, todo mundo conhece, é um velociraptor. O cinema mostrou esses bichos com muita clareza. Agora, no cinema, a gente achava que eles eram muito maiores, né? Pequenininhos, mas faziam estrago. Aqui tem outro gigante. Eu vou chegar bem aqui na frente, ó. Vocês veem a diferença de tamanho? Bom, eu não sei qual que é esse aqui. Deixa eu chamar o Felipe, que é um especialista. Aqui, o Felipe, muito bom dia. Oi, Carlos, bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Rapaz, eu já pedi a tua ajuda aqui para me explicar que bicho é esse. Bom, esse é o Tapoiasaurus macedoi. Ele é uma espécie de dinossauro pertencente a um grupo conhecido como titanossauros. E o que é muito interessante nesse animal é que ele foi primeiramente encontrado, descoberto pela equipe de paleontólogos aqui do Museu de Zoologia da USP. Onde? Aqui, na verdade, esse material foi encontrado originalmente no norte de Minas Gerais, próximo de uma cidade chamada Coração de Jesus. Agora, eu estou vendo ali no fundo, que a sala oferece para o visitante aqui, muitas outras atrações. Vamos dar uma chegadinha aqui? Nossa, que enorme. Aqui nós temos dezenas, talvez centenas de espécies de animais diferentes exibidos. O público chega, dá uma parada e fica de boca aberta. Ô Felipe, o que que são esses grandões aqui? Bom, na verdade, aqui, Carlos, nós temos uma cena, uma reprodução do que seria a caçada de um tigre dente de sabres contra uma preguiça gigante. Aqui nós temos animais extintos? Na verdade, são animais extremamente ameaçados. Nós temos, por exemplo, o condor dos Andes, nós temos o mico-leão dourado, que está ali embaixo. Exatamente, né? E esse aqui é o quê? Esse aqui é a única espécie de urso que habita ainda a América do Sul. Ele é chamado urso de óculos. Ele tem esse nome porque ele tem um animal em vida, ele tem um anel mais claro de pelagem ao redor dos olhos. Ao redor dos olhos, aí fica a impressão que ele está usando um óculos. Com as portas abertas, o museu fica cheio e o barulho aumenta. Nesta parede, o museu conta um pouquinho da história evolutiva das baleias. Aqui no alto, nós temos o crânio de uma baleia mink. Olha o tamanho disso. Seguindo um pouquinho mais para cá, encontramos o esqueleto de uma toninha, de um boto cinza, da falsa orca, todos os animais que ainda vivem. Aqui temos dois já extintos. A zigorriza, este é o nome, mais para o alto, Andrius Sarkos. E tem também um crânio de um hipopótamo. O objetivo aqui é mostrar que os bichos aquáticos têm origem em animais terrestres. O museu tem muito mais. Tudo que é mostrado aqui chama a atenção. E ele consegue juntar natureza, ciência, pesquisa, diversão e entretenimento. Ou seja, ele tem tudo que agrada as pessoas. E faz um sucesso danado, especialmente nesta época de férias escolares. O Museu de Zoologia da USP fica na Avenida Nazaré 481, ali pertinho do Museu de Ipiranga, na Zona Sul. Abre de quarta a domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde. A entrada é grátis. Abre de quinta é grátis. Abre de quinta é grátis.